Essa é a primeira remessa da vacina Coronavac que o Paraná recebe para a imunização do público infantil. Anteriormente, apenas a vacina pediátrica da Pfizer estava autorizada para ser aplicada nos jovens e crianças. Somente em 21 de janeiro, o imunizante foi incluído no Programa Nacional de Imunizações. Uma das diferenças entre os dois imunizantes é a idade recomendada. Enquanto a Pfizer se inicia aos 5 anos de idade, a Coronavac é aos 6, se estendendo até os 17. Chegaram 213.480 vacinas contra a Covid-19 exclusivas para crianças e adolescentes. Do quantitativo total, 118.280 são vacinas da Coronavac, destinadas para a faixa etária de 6 a 17 anos, não imunocomprometidos. E 95.200 são doses da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Os voos que trouxeram os imunizantes pousaram no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 21h e às 23h. Assim que chegaram, foram para o Centro de Medicamentos do Paraná, onde serão conferidos e armazenados. A distribuição para as regionais de saúde será nesta quarta-feira.